Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, pessoal, estou aqui com o Horizon Zero Dawn Versão do PC, rodando num PCzão, Ryzen 9 5900X, 32GB de memória principal e a RTX 3080 Ti O jogo está rodando com absolutamente tudo no máximo, em 3440x1440, ultra wild e a qualidade está simplesmente absurda Sensacional O jogo está rodando com 100 quadros, graças a Univida DLSS E está liso, 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 a placa de vídeo precisando só de 66% para poder fazer o jogo rodar em 100 quadros nesse PCzão Bom, não é sobre PCzismo que eu quero falar no vídeo de hoje, eu quero bater um papo com vocês sobre o Horizon Porque a gente está muito próximo já do Horizon Forbidden West, eu soltei um vídeo ontem, tive uma gameplay Que o cara gravou, infelizmente, numa batata, então a qualidade estava muito ruim, principalmente se a gente comparar com a qualidade desse vídeo aqui Que eu estou gravando para vocês E muita gente falou que eu queria, ah, eu estava tentando denegrir o Horizon, olha isso cara Olha que maneira A tempestade de areia A Rust bota a mãozinha ali no rosto A Rust é mó gata, né, todo mundo acha A Rust mó gata Teve até uma menina que comentou aí no vídeo Pô, eu queria ter o cabelo igual o da Rust Eu falei assim, pô, o Felipe Dillon Fez uma parada que ficou com o cabelo igualzinho a dela Eu botei lá Para ela dar uma olhada E, cara, eu queria falar um pouco sobre o Horizon Porque foi um jogo que eu não fiz O review aqui no canal, né, a gente zerou em live E, infelizmente, foi uma das lives Menos aproveitadas Por mim, né Foi a primeira live que eu fiz Assim, de um jogo mundo aberto Nessa live aqui rolou antes Do Red Dead Redemption E eu não soube aproveitar Eu acabei fazendo basicamente as missões principais Eu não me interessei muito Sobre os outros personagens do jogo Não curti muito, né, os outros personagens E eu acabei focando mais na campanha da Rust, né Que, porra, galera Pelo amor de Deus, né Eu sei que o nome dela não é Rust, né Mas essa é a minha primeira crítica Ao jogo Eu acho que o nome dela Deveria ser Rust E não Aloy Porque ela tem cara de Rust, né Só você olhar a carinha dela aqui Dá para perceber que ela tem cara de Rust E não de Aloy Mas vamos lá O que eu estava falando sobre O Horizon Forbidden West É que eu achei que Não teria Muita coisa Para a gente contar Na sequência do jogo Porque o maior mistério Era quem de fato Era a Aloy Eu não vou dar spoiler aqui Porque acredito que muita gente não jogou O Horizon ainda Sei lá, deve estar de olho Em jogar por conta do Forbidden West Principalmente a galera do PC Mas o mistério do jogo É basicamente você saber Quem é a Aloy Só que a história do jogo É uma história muito maneira É uma história muito complexa Porque você olhando Toda essa ambientação do jogo As armas dela É uma parada meio Parece que se passa em tempos antigos Uma parada meio tribal Mas que existe uma tecnologia Como por exemplo A gente vê vários robôs aqui Então parece que se passa Num tempo antigo Mas na verdade não é Na verdade isso aqui Se passa num futuro E eu também não quero dar spoiler Da parada Mas a história do jogo É realmente muito maneira Eu fiz questão de Na missão principal Eu ler absolutamente Tudo que eu achei Eu li tudo Teve uma parte lá Que a gente chegava Num lugarzinho Lá dentro das instalações Lá do projeto Que tem aqui no jogo Então eu li tudo Que eu achei ali Pra gente entender mais Sobre os personagens Só que eu já Não lembro de tanta coisa Porque faz um tempo Que eu joguei Também joguei em live A gente fica prestando atenção No chat muitas vezes E eu acabei esquecendo Então eu ouvi os comentários Do pessoal E realmente tem Coisa pra contar Eu acho que não vai ser Somente Apareceu aqui um vírus Uma praga Sei lá Que tá Devastando A área do West Do Forbidden West Que a gente vai pra uma outra área Desse universo aqui Provavelmente E não deve ser só isso Porque realmente Sobrou lá O Negão Da Lost Tem o lance lá Do Quem ligou O Hades Teve um cara Que comentou lá O que pode ser tratado Nesse jogo E realmente Os caras com certeza Devem ter uma base Ali pra poder Fazer o jogo seguir Fazer a história Da Lost Seguir Porque é Cara É um universo Muito maneiro Então acho que os caras Não Não vão pecar Nisso não Realmente Quem pecou Fui eu Que eu fui impreciso E realmente tem Muita coisa Que os caras Ainda podem contar Aqui Até porque Ela Personagem principal É muito maneira Cara É muito maneira Eu gostei muito Da campanha dela A voz Da personagem É Sensacional Principalmente em inglês Eu joguei Com a voz original Então eu gostei Muito da personagem E é muito bom Você ter Um novo jogo Dentro desse universo Agora vamos lá Falar um pouquinho Sobre o que eu Lembro Do jogo Em si O combate Do jogo Eu achei Bem maneiro O combate Ela Bate Fraco Bate forte Rola Mas o jogo Tem todo um esquema De armas Uma arma da choque Outra arma Explode Então tem Vários tipos De combinação Que você pode fazer Para você dar combo Para matar Os inimigos De uma forma Mais rápida Tipo a maneira certa De matar o inimigo Você vai matar o inimigo Da maneira errada Que nem eu sempre faço Ou você pode usar Combinações De armas E isso ficou Maneiro Os caras deram Uma atenção Para isso E no Forbidden West Parece que os caras Melhoraram Muito O combate Eu vi Gente reclamando O combate Do jogo Era ruim Cara Sinceramente Não era Não É muito fluido O combate O rolamento Dela É perfeito Os movimentos Dela São perfeitos No jogo O andar Dela Caminhada Escalada Tudo É muito Bem feito Tudo foi feito Com extremo Cuidado Em relação A isso E os caras Melhoraram Tem aquela Aquele desmembramento Entre aspas Das armaduras Dos inimigos Que a gente viu Que vai ter no jogo O desmembramento Também Dos robôs Melhorou bastante Então eu acho Que em relação Ao combate Cara O jogo vai melhorar Muito Pelo que eu vi O que já era bom A princípio Os caras conseguiram melhorar Agora A minha maior crítica Ao Horizon Era que Quando a gente entra Nas cidades Por exemplo Você sentia Que a parada Não tinha muita vida Tudo muito vazio E tirando As cutscenes Que tem a ver Com as histórias Principais E tal Eu não achava Maneiro Você conversar Com os NPCs Achava que Parecia muito Assassin's Creed E além disso As missões Secundárias Não me chamaram Tanta atenção Mas de forma alguma Isso atrapalhou A minha experiência Porque Eu me diverti Bastante Aqui no Horizon Só com a missão Principal Outra coisa Também Que eu achei Que poderia ser Melhor São as armaduras Eu vou tentar Entrar aqui Eu não lembro Onde é que a gente Faz para mudar Os trajes Dela Eu achei Que são Poucos trajes Se bem que Eu peguei Poucos Aqui Eu senti Falta De você Poder Combinar Aqui ela Ficou parecendo Um Cavaleiro Do Zodíaco Sentir Falta De você Poder Combinar Por exemplo Eu quero Botar o torso De uma coisa Quero botar O capacete De outra Até porque Eu tiro o capacete Tem uma opção Aqui no menu Que você Tira o capacete Que foi uma parada Muito Estranha Ela E tampa O rostinho Bonito Da Rust Então eu senti Falta disso As armaduras São até maneiras Mas eu achei Que são poucas E o lance Também Das armas Como tem Esse lance Do combate Ser Muito bem Trabalhado Fica difícil Para o jogo Você ter muita Variação De armas Eu não lembro Se esse bastão Aqui é um bastão Diferente Então como não tem Muito Essa parada De armas Diferentes Como tem No Witcher E tal Espadas Diferentes E tal Você acaba Não fazendo As missões Para conseguir Essas coisas E Num RPG Eu acho Que falta O jogo Não é um RPG De fato Mas ele tem Elementos De RPG E num jogo Que tem elementos De RPG É claro Que faz falta Você ter missões Para você conseguir Itens especiais Eu acredito Que aqui Tem armaduras Especiais Tem mais coisa E tal Mas eu acabei Sentindo falta disso Eu não terminei A DLC Do jogo Ainda vou jogar Vou jogar em live A DLC Da Rost Talvez quando estiver Mais próximo É um pouco Do lançamento Do Forbidden West Porque Eu acabei Zerando o jogo A galera falou Faz a missão principal Depois você faz A DLC E eu não Sei lá Não curto Fazer esse tipo De coisa Foi a mesma coisa Que aconteceu Lá no Ai caralho Esse bicho Vai me matar A mesma coisa Que aconteceu O jogo Tá dando Umas travadinhas No PC Quando eu joguei Isso aqui O jogo Tava bem zoado Ó a Rost Cara é muito bem feito Muito bem feito Ela né Personagem Os caras Tiveram um carinho Tremendo Pra trabalhar Ela Né Então aconteceu Mais ou menos Como no God of War Que eu zerei O jogo E depois Que eu fui matar As Valkyrias E a galera falou Porra Primeiro zera Pra depois Matar a Valkyria E depois que eu matei Matei 6 Valkyrias E enjoei Falei Porra que eu tô matando Valkyria Cara já zerei o jogo Né Então Acabei enjoando E não Não joguei mais E aconteceu o mesmo aqui Né Depois que eu descobri Quem era A A Rost Na história do jogo Eu acabei Não tendo o ânimo Pra continuar A DLC Mas eu vou continuar Porque Eu quero me interar Mais aqui Talvez conte um pouco mais Sobre a história Do jogo A galera falou Que não tem nada a ver Né É só DLC De combagem E tal Mas eu não Confio muito não Né E eu acredito Que conte alguma coisa Sobre a História principal Então O Olha Olha isso Cara Se o Zero Dawn Já é assim No PC Pô cara Imagina Como é que não vem Esse 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 Forbidden West Né No PS5 Né Imagina Como é que não vai ser A qualidade Do jogo Já deu pra gente ver lá Que melhorou bastante Em relação aos gráficos Então imagina Que os caras Não vão Trazer pra gente Então eu tô esperando Muito 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 Mesmo Pelo Horizon É Esse aqui Era um dos jogos Que eu tinha o pé atrás Muito grande Em jogar Fala Pô O jogo de você matar Matar Ai caralho Agora eu vou ter que lutar Porra Aqui no controle É foda Eu joguei isso no controle Né Vamo lá Matei Agora tá ficando a noite Né Então eu tinha um Um pé atrás com o jogo Porque porra Um jogo Porra Que você mata robô Com Com Mark Flecha Né Estranha Mas cara Gostei muito 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 E Agora é um dos jogos Que eu mais tô aguardando Né Porque cara É Eu gosto muito da personagem Né Gostei muito da personagem A jogabilidade do jogo É impecável De boa O combate é muito bom A história é maneira E é um jogo Que se eu fosse fazer um review Mesmo dele Eu daria uma nota Bem alta É Faria algumas ressalvas Ali Como é o que eu fiz Aqui Dos personagens Secundários NTCs Serem meio mortos E tal Olha isso Cara Olha isso Olha isso Olha isso Olha o pessoal Falou assim Ai Baltar Mas a Rossi Quando sai da água Ela não fica Com o cabelo molhado Pô Tu quer realidade em tudo Cara Larga de ser chato Maluco Nesse novo A Rossi Vai sair com o cabelo Molhadinho Pra você Sub O cara vai ficar Entrando na água Pra ver a Rossi De cabelo molhado Esses Porra Esses malucos São foda Já não bastou Botar a Rossi Pelada no PC Não Os caras Querem mais Maluco Então pessoal É Pra galera aí Que falou Que eu tava Tentando achar Problemas No jogo E tal Tentando achar Defeitos Pô Para de palhaçada Porque eu gostei Bastante Do Horizon Zero Dawn E eu quero Muito jogar O Forbidden West Então coloca aí Nos comentários O que que vocês estão Esperando desse jogo O que que vocês acharam Da qualidade aqui No PC Se vocês acham Que o jogo Vai ser mais bonito Do que essa versão Aqui Que vocês estão vendo No PS5 O que que vocês estão Esperando Da história Porque Depois de ler Os comentários aí Da galera Eu acho que tem Coisa boa Assim E Talvez a gente Veja toda A Ganância lá Por conhecimento Do Negão Da Lost E isso Fique mais Explícito Eu acho que agora Talvez Eu não vou dar spoiler Aqui Não posso dar spoiler Não posso dar spoiler Mas o Negão Da Lost Vem aí E o bicho Vai pegar Filho Porque a Rust A Rust É chapa quente Então Vou ficar por aqui Tamo junto Um grande abraço É nóis E até A próxima Filho 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 Se inscreva no canal.